Beleza galera, vamos que vamos Botar quente aí na Na máquina Um ateigão aí qualificado Agora é hora de vídeo Pra galera Não é rádio não, é vídeo Vamos achar o bambu, né Nessas estradas Confiando em Deus Porque o nosso Deus é grande e poderoso Ele é o caminho, a verdade e a vida Sem ele nada que foi feito Seria feito Nosso Deus é grande Aleluia E maravilhoso Vamos pegar aqui a BR-235 Vamos arrochar o bambu Pelo 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 Uma muriçoca Mas eu queria ter uma muriçoca dessa É galera A CIDADE NO BRASIL Estamos saindo daqui de Aracajú Da capital sergibana Vamos para o estado do Pernambuco Galera Vamos fazer o carregamento lá A muriçoca A muriçoquinha aí Vamos pegar a BR-101 Para avessar ela galera E vamos arraxar o bambu Vamos pegar a BR-101 Vamos pegar a BR-101 Puxa, boa viagem Aqui, olha Vá com Deus e boa viagem Amém, né? Aí você entrando, galera Vai parar, tá tudo novo Descendo vai para as grandes capitais Aí, nordestinas Como Maceió, Recife João Pessoa, Natal Natal também Depois tem Mossoró Rio Grande do Norte, né? Que é uma cidade grande A cidade de Mossoró é tão grande Que lá Assim diz as histórias Que Lampião não teve boquinha não Não correu de lá Foi da cidade de Mossoró Ele não levou Contagem não Vá com os poes de Tiguá De Mossoró Aí vem-se embora Para o lado de cá Descendo Pernambuco Descendo Pernambuco, Sergipe Vim morrer em Sergipe Aí tem Fortaleza, né galera? Ele vai-se embora Tomato Grosso Alcantins Careira 100 quilômetros Olha o movimento Aí, galera Hoje, 28 do Seio de 2022 São completamente 16 horas e 30 minutos No horário de Brasília Casarão arretado Naquela chácara ali, galera Fazenda bonita, né? Faixa adicional Seio que o cargueiro pesado Tem que botar aqui Pra dar moto Fez certo Não tá andando, né? Aí Teve que botar Na faixa adicional A M16 tá aí lambendo Um caçambão O Sparta 60 km por hora 60 km por hora 60 km por hora Povoado Bita Lá no outro lado Sinto Santa Maria É, galera Domingo 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 eu não encontrei Milho assado Vamos ver se eu encontro Hoje aqui, né? Assado Cozinhado Cozido O que tiver Hoje eu pego Nessa hora É possível que não esteja? Milho pratado aí Vai ser primeiro Nessa barraca aí Vai me fazer vergonha não Essa aqui não tem ninguém Essa aqui não tem ninguém Tá olhado aí pra ver se tem Acho que tem aqui Galera, vou ver se tem ali Galera, vou ver se tem ali O melhor Deixa eu ligar da cama aí Se tiver Eu digo Mostro pra vocês aí Tá olhado, tá olhado Música 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 Valeu galera, o milho, o milhão Vamos que vamos Comendo milho agora Só de boa Mandei ver o milho, cadacinho Música 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 A merda urinha em milho tem muito A merda urinha em milho Aqui na beira da estrada Comprei lá os dois Um cozido e um atassado A merda urinha em milho A merda urinha em milho E a barraca aí E 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 aí É galera Tá bom Milhão Vai ver na cidade aí E aí E aí E aí E aí E aí Itabaiana E aí 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 Obrigado.